Na semana passada, o mundo rural foi surpreendido com uma notícia triste. Cerca de 18 mil vacas morreram após uma explosão seguida de um incêndio. E o possível motivo inusitado da explosão vai te surpreender muito. Ficou curioso? Iremos contar toda essa história triste no vídeo de hoje. Mas antes de tudo, deixe seu like se gostar do conteúdo e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a gente bastante. Combinado? Uma explosão seguida de um incêndio na noite da última segunda-feira, dia 10 de abril, no estado do Texas, nos Estados Unidos, matou cerca de 18 mil vacas e feriu gravemente uma funcionária da fazenda. As causas da tragédia ainda são desconhecidas. Porém, a polícia e especialistas acreditam que o incidente tomou essa proporção por conta da concentração de metano, gás presente em puns e arrotos de bovinos. O metano é o segundo principal gás do efeito estufa. É liberado por arrotos dos ruminantes cerca de 87% das emissões. E o pum corresponde a 13% do total liberado. Conforme o xerife Sal Rivera explicou numa entrevista ao jornal local, uma máquina que suga estrumes superaqueceu. E isso pode ter causado a inflamação do metano, que se espalhou pelo local com a explosão. Estima-se que 36 milhões de dólares em vidas bovinas, quase 95% do gado da fazenda, foram perdidos. Na cotação atual do dólar, quantia é equivalente a 177 milhões de reais. De acordo com as autoridades, os proprietários da fazenda não foram localizados. Um vídeo publicado no Twitter estimou que o celeiro tenha mais de 198 mil metros quadrados. Triste história, não é? O que você achou da causa dessa tragédia? Será que pode ser verdade? Deixe nos comentários a sua opinião. Vou deixar aqui também, no lado direito do seu televisor, o nosso vídeo falando da nova modalidade de fazendas em grandes centros urbanos. Espero que vocês gostem do conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho